Olá, meus amores! Boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, dei uma sumida aqui do canal, né? Mas hoje estou voltando para vocês e com vocês. Pra você que está chegando aqui agora, por favor, se inscreva no canal, deixe seu joinha e venha fazer parte da família Trocando Histórias. Será um prazer ter você aqui conosco, tá bom? E por que eu estou começando hoje esse vídeo assim bem bagunçada? Porque hoje, gente, eu vou me arrumar, vou ficar um pouco... Então, soltei aqui os meus cabelos e nós vamos agora... Olha, gente, meu cabelo está ficando... Está ficando... Eu não sei... Deixa eu ver aqui, dá tempo pra vocês... Olha, olha, fazendo pra vocês verem. Está começando a aparecer os brancos. A minha irmã, gente, é bem mais nova do que eu e o cabelo dela já está bem branca. Ela teve que fazer luzes e o meu até que eu não estou reclamando. Estou gravando, mãe. E até, gente, que eu não estou reclamando, não, porque demorou a aparecer, mas, enfim, faz parte da vida, né? E, graças a Deus, por tudo e por isso, né? Por ter alcançado meus fios brancos, os meus primeiros fios brancos. Mas, enfim, vamos lá. Eu não sei se eu já gravei aqui pro canal, mas eu usava outros produtos, né? Eu fazia low pool, aquela técnica lá de usar pouco shampoo e ter um shampoo que é um peeling que você usa antes. Porém, eu estou com muita dificuldade de encontrar ele aqui. E aí, eu não vou ficar sem lavar o cabelo, né, gente? Tem uma farmácia aqui que vai pedir pra mim, mas enquanto não está disponível por aqui, vamos usar o que nós temos. Vou mostrar pra vocês os produtinhos. E aqui, gente, temos... Vou usar esse shampoo, esse condicionador. E aqui, já... Vou dar uma hidratadazinha. Coloquei pouco porque o meu cabelo, ele parece ter muito, mas é pouco cabelo. Essa máscara aqui é a primeira vez que eu estou usando, né, que eu irei usar. Essa aqui é uma máscara neutra. Ela tem, tá vendo? Ela já é... Ela é a base. Aí você vai e compra os complementos. Por quê? Porque você pode comprar o complemento, a vitamina que você quiser. Aqui, tá vendo? Hidratação, nutrição e restauração. E aí, como preparar? Ela é uma máscara neutra, maravilhosa, tá vendo? Ela hidrata, nutre e pra reconstrução. Eu comprei isso aqui, ó, pra turbinar ela. Que, na verdade, gente, eu amei, porque já vem... Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Já vem o cronograma. As minhas meninas usaram. E eu vou ser a primeira vez que eu usei. Você gostou, Laura? Aí, minha menina usou uma vez só, né? Não tem como falar de um resultado exato. Mas ela gostou. E eu vou usar hoje a primeira vez. E daqui um mês, mais ou menos, eu volto pra falar pra vocês o resultado final. Se eu aprovo ou não aprovo. Mas hoje, vamos aqui. Nessa vasilhinha aqui, tem esse creme. E hoje, como é a primeira vez, tô usando aqui, ó. A hidratação. Olha aqui. O azul. O azul. Tá vendo que é vitamina A e vitamina E. E vamos para o tanque agora, né? Ai, então, meus amores. Eu já lavei o cabelo. Estou aqui com essa bela touca, tá? Essa touca aqui, gente, é importada. Ok? Se alguém quiser o link, é só pedir que eu mando. E aqui, coloquei esse pregador pra segurar. E agora, eu vou fazer a sobrancelha. Gente, olha só. Não vão rir da minha touca. Eu tinha uma touca aqui, mas meu sobrinho, meu sobrinho chegou aqui, ele achou aquilo máximo, aquelas bolinhas de isopor. Ele foi lá, perfurou com o dentinho. Quando eu vi, só tava isopor andando pela casa. Mas, enfim. E outra coisa. Na hidratação, é muito importante isso aqui, ó. Vocês não utilizarem colher, não utilizar alumínio, nada disso. Vocês usem... Ó, isso aqui é um... Você quer te comer pâté. Tirei só pra isso, tá? E outra. A vasilha. Ou vasilha de plástico, ou a vasilha assim, ó. Eu gosto de usar assim. Não gosto de colocar em alumínio. E é isso, meus amores. Vamos deixar que agora, essa hidratação é 10 minutos. E aí, eu vou fazer logo a minha sobrancelha. Antes que a minha menina... Olha como tá aqui. Antes que ela apague, né? Então, tá bom. Beijos. Até logo. Volto já. Meus amores, eu vim mostrar pra vocês as cacheadas aí de plantão. Essa escova, olha. Essa escova, ela é maravilhosa. Eu tinha dela, só que o material era duro. E essa aqui, ela é toda molinha, olha. Mas, pra fazer fitagem, é maravilhosa. E pintei o cabelo de boa. Olha, bem flexível. Eu adoro essa escova, olha. Olha. Então, meus amores. E aqui já estou com o meu cabelo totalmente finalizado. Que a filhota finalizou. E depois eu vou mostrar pra vocês o resultado final. E vou mostrar pra vocês aqui a roupinha que eu vou usar hoje. Mostro ou não mostro? Vou mostrar. Porque eu gosto de compartilhar tudo com vocês. Meus amores, voltei agora. Vou tomar um banho. Irei usar este sabonete aqui, ó. No meu rosto. Para começar depois a passar a hidratação e fazer uma makezinha de leve. E vamos agora para o nosso próximo passo. Então, meus amores. Já tomei outro banho. Coloquei essa blusa de botão. Porque agora minha menina vai me maquiar. Minha princesa. Passa aqui. Vem cá, mãe. Olha como que a bichinha está aqui, ó. Carregando o puff pra ela sentar. Viu, minha filha? É uma princesa. Quem aí tem uma princesa dessa? Eu tenho duas. Então, meus amores. Eu irei usar essa sandália. O que vocês acharam? Vou combinar? Bom, vou usar essa aqui porque eu não posso usar salto fino por causa do meu joelho. Estou com problema no joelho. E é essa que eu vou usar. Vou mostrar para vocês aqui o meu vestido. Dá para vocês verem. Esse é o vestido. Olha, gente. Ele é muito lindo. Ele tem esse babadorzinho. Tipo babador, sei lá, as costas dele. Ele é lindo, lindo, lindo. Olha. Não sei se deu para vocês verem direito. Mas ele é maravilhoso. Tem um zíper. Deixa eu colocar aqui. No corpo vai dar para ver melhor. Depois eu mostro para vocês. Olha. Esse aqui é a frente. A frente dele. Olha que graça. Está vendo? Olha que... Vou virar para vocês verem. Olha que as costas. As costas dele. E aqui ao lado tem um zíper. Gente, eu estou sem óculos. Então, nem sei como que o meu olho... O olho deve estar assim, ó. Esse aqui é a parte de baixo. E é isso. Depois eu vou mostrar para vocês. No corpo, tá? Eu queria procurar aqui. Aí eu procuraria outro calçado que eu tenho que usar. Mas o meu joelho no momento não me permite isso. Então é isso. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.